Paz do Senhor, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o medo. A palavra, ela sempre dissipa o medo. A palavra de Deus, ela é a luz que dissipa as trevas, que dissipa as trevas da dúvida e as trevas do medo. E é ela que guia a gente em direção à esperança e à segurança. Fala em Salmo capítulo 119, versículo 105, ali diz assim, A tua palavra é a luz que ilumina os meus passos, a luz que clareia os meus caminhos. Salmo 119, esse versículo 105, é muito claro a respeito disso, sobre a luz que dissipa o medo. Quando nós confiamos na palavra de Deus, construímos uma fundação inabalável. As promessas de Deus, elas são obras perfeitas para a nossa alma. Ela nos firma na certeza de que Deus, ela é fiel e como Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu a você. Claramente em sua palavra. Ao meditar diariamente em sua palavra, nós somos fortalecidos. Fortalecidos em nossa fé, a nossa confiança vem de um modo forte. E se torna uma resposta natural ao amor inigualável de nosso Pai Celeste. Que a sua confiança, que a minha e a nossa confiança, esteja enraizada na rocha eterna da palavra de Deus. Pois nele encontramos promessa de vida, de abundante graça, abundante segurança, abundante e sempre eterna. E tudo no amor infinito de Deus. E assim nós ganhamos a confiança através de Deus. E então, dedique então o seu tempo diário à meditação da palavra de Deus. A meditação constante, ela nutre a nossa confiança em Deus. Ler a palavra, ela nos faz ter coragem para enfrentar o medo. A aplicação prática da palavra, ela fortalece a nossa confiança. E ela testemunha a fidelidade do Senhor. E assim nós fortalecemos a nossa confiança nele. Porque o Senhor é quem nos inspira. E Ele nos inspira sempre a orar. Então, em suas orações, que seja assim. Senhor, envolva com a Tua graça. Guia-me com a Tua luz. Concede-me força na luta quando eu não tenho. Consegue sabedoria na minha escolha. E que a Tua paz reine no meu e no seu coração. E que a minha vida reflita a Tua glória. Sou grato, Senhor, por Teu amor incondicional. Amém. Que a palavra do Senhor te dissipe todo medo. A paz do Senhor. Tchau.